E aí Vamos começar esse jogo Get ready for the next battle Eu juro pelo meu mestre Não vou perder Round 1 Fight Não vou perder Não vou perder E aí Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?